E um levantamento inédito mapeou o uso da água na agricultura irrigada no país. O estudo é uma parceria entre a Embrapa e a Agência Nacional de Águas e vai ajudar na fiscalização e em campanhas de regularização e de uso racional dos recursos hídricos. O pivô central é esse equipamento próprio para irrigar grandes plantações de milho, soja e outras culturas. Ele gira em torno de um eixo e o raio pode ultrapassar mil metros e irrigar centenas de hectares. Na nossa região, aqui do Cerrado, nós temos pivôs variando de 80, 120, 200 hectares, mas o maior, se não me engano, é 500 hectares, que tem um raio de mil, mil e quinhentos metros. O pesquisador explica que uma das principais vantagens é a liberação eficiente da água, o que evita o desperdício. Em dias chuvosos, como este, por exemplo, a bomba que puxa a água do rio não é acionada para irrigação. Nós temos equipamentos hoje que possibilita aplicar água na quantidade certa, que trata as diferenças do solo. Isso é muito importante para você evitar ainda mais os desperdícios. De acordo com a Agência Nacional de Águas, a ANA, esse método de irrigação foi o que mais cresceu no país nos últimos anos. Por isso, a agência fez um levantamento inédito em parceria com a Embrapa e detectou que há 18 mil pivôs centrais espalhados pelo Brasil, que cobrem uma área de 1,2 milhão de hectares. Para identificar as áreas irrigadas pelos pivôs centrais, foram usadas imagens de satélite da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. A partir desse mapeamento, o governo acredita ter em mãos um instrumento mais eficaz de planejamento e gestão do uso da água para irrigação no país. A gente comparando a localização desses pivôs centrais, que está cada um localizado com coordenadas, e os cadastros desses órgãos, cadastros de usuários de recursos hídricos, a gente consegue ter uma ideia de como está a regularização nas sub-bacias do país. E com isso, direcionar essas campanhas de fiscalização, de regularização, mas também de capacitação de usuários. O mapeamento de 2013 revela que 80% da área irrigada pelos pivôs centrais estavam em Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo. A maior concentração está nas bacias dos rios São Francisco, Paranaíba, Grande e Paranapanema. Até o fim do ano, devem ser divulgados os dados de 2014. A meta da ANA é fazer esse monitoramento a cada dois ou três anos. Uma aplicação para a área de planejamento mais de médio prazo seria o uso desses dados nos planos de recursos hídricos que estão em elaboração. Então, o plano de recursos hídricos do São Francisco, os planos que estão sendo executados em São Paulo, Minas, Paraná, por exemplo, como o do Grande, do Paranapanema, planos estaduais de recursos hídricos.